Olá, espero que esteja tudo bem aí com você. Mais um vídeo de dicas e truques que toda dona de casa precisa saber. Para você que está chegando agora, este é um quadro que existe aqui no canal há bastante tempo. Se você quiser conferir mais conteúdos, mais vídeos, eu estou deixando o link da playlist do quadro aqui na descrição do vídeo. E se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque você acompanha as novidades, as atualizações, os vídeos novos que eu posto por aqui. Então, bora lá para essas dicas e truques que eu acho que você vai gostar bastante. A primeira dica que eu vou te passar é para evitar mofo nessa parte de trás dos quadros. Eu amo usar quadros aqui na decoração de casa. Eu uso tanto pregados na parede quanto assim apoiados na prateleira. E dependendo do lugar onde você coloca, se for um local que tenha umidade ou muito abafado, pode acumular mofo nessa parte de trás do quadro. Eu usei esse produto antimofo em vários quadros aqui em casa há alguns meses e eles continuam livres de mofo. Ele realmente funciona. O produto é muito bom. Para aplicar, primeiro tem que limpar bem a superfície. E se a superfície já estiver mofada, faça a limpeza usando água sanitária. Deixe secar bem e depois aplique o produto com rolo. O fabricante recomenda que você passe na posição vertical primeiro, deixe secar por algumas horas. Depois aplica novamente o produto, só que na outra posição horizontal. É muito importante passar essas duas camadas nessas duas posições diferentes. Depois que seca, ele cria tipo uma película que protege a madeira da umidade, evitando o mofo. E lembrando que esse produto serve também para paredes. Eu comprei na Shopee. Eu estou deixando o link dele aqui na descrição do vídeo. O truque agora é para limpar embaixo da cama, principalmente cama box, que tem um espaço bem apertadinho e que costuma acumular muita poeira, né? Meu aspirador consegue limpar, mas eu vou te passar esse outro truque que vai servir, inclusive, para quem não tem aspirador. Pegue um rodo, envolva essa parte do EVA com um pano de microfibra e esse pano deve estar úmido. Eu umedeci ele com água e um pouco de vinagre e detergente, só para potencializar a limpeza mesmo. Para que esse pano não fique soltando, use prendedores. Aqui eu estou usando esses grampos de papelaria, mas você pode usar pregadores de roupa. E esse tipo de pano de microfibra consegue captar bem a sujeira, bem rapidinho. A sujeira gruda toda nele, é ótimo. Numa passada só, já dá para ver a quantidade de poeira coletada. Olha só, gente. Você pode retirar o excesso de poeira que ficou no pano e reaplicar a misturinha com um borrifador e depois continuar passando. Os utensílios de silicone são ótimos, muito úteis para evitar arranhar as panelas e também evitam que alimentos fiquem grudados. Mas mantê-los limpos e sem manchas costuma ser uma tarefa bem difícil no dia a dia. Aliás, era difícil, porque agora eu tenho um truque para você usar. Quando você perceber que sua espátula ou sua forma de silicone está começando a manchar, faça uma pastinha com cinco colheres de bicarbonato de sódio e duas colheres de água. Aí você deve passar a pastinha em cima do utensílio e deixar agir por 30 minutos. Depois esfregue com uma esponja e deixe a pasta lá até secar naturalmente. Por último, enxágue. Se for uma mancha muito antiga ou de desgaste mesmo do material depois de um longo tempo usando, esse truque pode não funcionar muito, mas ele suaviza bastante o aspecto da mancha. Agora uma dica de um produto que testei e gostei, então vale a pena compartilhar aqui com vocês. Eu usei ele para limpar essa assadeira de alumínio. Foi a primeira vez que eu testei um produto com essa função. Eu sempre fui um pouco resistente a usar produto forte, assim, nos itens de cozinha, mas eu resolvi fazer um teste e achei que deu um brilho, achei que limpou bem. Se você conhece outra marca, inclusive, que tem essa proposta de limpar alumínio, que seja boa também, comenta aqui embaixo para eu saber. Box do banheiro é um espaço onde costumam aparecer manchas difíceis de sair, né? Eu uso outros truques para fazer essa limpeza, mas eu resolvi testar um outro que eu sempre vejo as pessoas compartilhando na internet, que é usando lustra móveis. Ele cria uma película que protege o vidro de manchas. Primeiro, eu higienizei todo o vidro com água e detergente. Sequei bem e depois apliquei o lustra móveis. Esperei alguns minutos e voltei com o pano seco e passei por todo o vidro. E aí, eu já senti que realmente dá um brilho bem forte no vidro. Eu gostei muito do truque, gente. Comenta aí, me diz se você usa esse truque aí na sua casa. Inclusive, dá para usar esse produto também para aplicar em mármore, granito, para dar um brilho também. Agora a dica para higienizar a garrafa térmica. Uma colher de bicarbonato de sódio, duas colheres de vinagre transparente e água quente. Lembrando que eu vou colocando essa água aos poucos, porque se eu colocar de vez, a ação do bicarbonato com água quente pode fazer com que suba aquela espuma e transborde para fora da garrafa e vira uma meleira aí. Então, é importante ter esse cuidado. Bom, depois que eu encho bastante a garrafa, eu não fecho ela completamente, tá? Eu deixo um pouquinho aberta. E aí, eu deixo agir por algumas horas. Depois, descarte a água e finalize fazendo uma lavagem com água em temperatura ambiente e umas gotinhas de detergente. Eu sacudo bem assim e enxago bem até sair todo o produto. E a garrafa fica limpinha. E você pode fazer essa limpeza uma vez por semana. E aí, me conta aqui nos comentários qual dessas dicas e truques você mais gostou. Qual você já conhecia, já faz em sua casa. Há algum tempo eu escrevi um livro, um livro digital, um e-book chamado Dicas e Truques para Donas e Donos de Casa. Ele continua à venda. O link tá aqui na descrição do vídeo pra você conferir. Nele, você confere dicas e truques como essas aqui que você viu nesse vídeo. E lá tem tudo organizado por categoria. É fácil de localizar o conteúdo que você quer. E o preço também é bem acessível. Então, se você tiver interesse em adquirir esse e-book, o link tá aqui na descrição do vídeo. Lembrando que eu tô lá no Instagram também. Minha página é blogbrunoleal. Tô sempre postando coisas do meu dia a dia, da minha rotina por lá. E eu posto vídeos inéditos lá também. Então, se você quiser conferir, eu vou adorar ter você me seguindo por lá também. E se essas dicas e truques que você viu nesse vídeo te ajudaram, clique em gostei. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri